A caravela vai cruzar o mar, a hora é essa, Levin chegou e levantou as velas, vamos lá. O Vasco tem pressa, a caravela vai cruzar o mar, a hora é essa, Levin chegou e levantou as velas, vamos lá. O Vasco tem pressa, a caravela vai cruzar o mar, a hora é essa, Levin chegou e levantou as velas. E nós estamos no Rio de Janeiro nessa grande confraternização em nome do Clube de Regatas Vasco da Gama, sendo convidado pelo Grupo Templários. Nós vamos conversar com o seu presidente para a gente saber o porquê deste grupo que está apoiando o candidato Levenciano. Nós do Templários do Almirante decidimos apoiar o Levenciano por entendermos que ele é o único candidato com capacidade de tirar o Vasco na situação na qual ele se encontra hoje. O Leven é honesto, o Leven é competente, o Leven é rico, o Leven tem projeto, projeto real, entendeu? O Leven tem uma coisa muito importante que é o dinheiro novo. Preste bem atenção, o dinheiro novo. Nem o Paulo Guedes tira o Vasco dessa situação sem o dinheiro novo. E o Leven é o único candidato que já tem a garantia desse dinheiro novo. Entendeu? Então eu faço aqui um apelo aos sócios do Vasco que prestem bem atenção. Chegou a vez de nós pensarmos no Vasco. No Vasco agora, não em pessoas. Por isso que a gente fala, o Vasco tem pressa. Por que você aposta as suas fichas no candidato Leven às próximas eleições do Clube de Regatas Vasco da Gama? Bom, o Leven foi um cara que parou a vida dele toda em função do Vasco. O cara viajou a Europa toda buscando solução, buscando dinheiro novo para ajudar o Vasco. Eu acho que nunca na história do Vasco ninguém fez isso. Um cara que parou a vida dele, um cara advogado, parou tudo para buscar dinheiro novo para o Vasco. Então eu acho que o cara já é realizado financeiramente, tem uma vida dele já realizada. Então é o cara que pode mudar o Vasco. Eu vou trabalhar até o último da minha vida para ajudar o Leven a ser presidente do Vasco. Eu acho que ele pode mudar o Vasco. Chega de sofrimento. A torcida vascaira não aguenta mais não. Chega de sofrimento. Vai dar leve, leve, 20-20. Não tem jeito. Você, como torcedor apaixonado pelo Vasco da Gama, conhece um pouco do Vasco da Gama? Por que aposta todas as fichas no Leven nessa campanha? O Leven é um candidato diferenciado. Eu acho que o Leven, ele não precisava ser Vasco. Ele não precisava estar nessa luta. A gente tem visto que o Leven é um candidato que não precisa do Vasco. Mas o Vasco precisa dele. Eu acho que Deus existe. Quando nós achávamos que não tinha mais jeito, Deus nos colocou o Leven nas nossas vidas para que ele pudesse mudar a história do Vasco. Mudar não é nem mudar, mas é dar continuidade à história do Vasco. O Leven é um candidato hoje que tem projeto, tem dinheiro novo. É um cara que é acima da curva. É um cara que hoje... Eu fico muito triste quando o cara fala para mim Eu vou votar no Brant, eu vou votar no Júlio, eu vou votar no Campeiro. Hoje o cara que é Vasco, realmente é Vasco, ele tem que votar no Leven. Porque o Leven hoje é o que tem de melhor para o clube. É o cara que apresentou o melhor projeto. É um cara que não precisa do Vasco. É um cara que tem tudo para trazer o Vasco de volta. Para o topo. Para onde o Vasco nunca deveria ter saído. A caravela vai cruzar o mar Que bom eu estar de volta aqui ao Brasil, ao Rio de Janeiro, depois de dois meses em Portugal e participar logo de um grande evento não só para a colônia portuguesa, para os brasileiros amantes por Portugal, mas principalmente para os vascaínos, como eu, que sempre torceram e torcem para um Vasco ainda melhor. E hoje, aceitando o convite do grupo Os Templários, vim conversar um pouco com o candidato à presidência do Clube de Regatas Vasco da Gama, Levenciano, que vai nos contar o que ele pretende fazer para este clube, esta marca conhecida verdadeiramente, mundialmente, mas um pouco esquecida. Primeiramente, é um prazer estar aqui com você, no meio dessa galera, desse clube, essa atmosfera espetacular para um clube como o Vasco da Gama. É, uma grande alegria, em primeiro lugar, falar com a TV Max, dirigir aí a colônia portuguesa, aos portugueses que vivem no Brasil, aos vascaínos. Eu estou muito emocionado, esse evento aqui realmente é impressionante. E é isso, nós conseguimos resgatar a esperança no coração do vascaíno. Nós somos de um clube que tem essa conexão com Portugal e um dos nossos principais objetivos é resgatar as nossas origens. O Vasco ser um grande agregador das casas portuguesas brasileiras, o Vasco se reconectar com a cultura de Portugal, ser um grande representante dessa cultura, da gastronomia, da arte, da indústria portuguesa. Não se pode vir um português aqui sem estar no Vasco, sem passar pelo Vasco, e o Vasco vai ser esse grande divulgador de tudo aquilo que vem de Portugal. Porque nós temos esse interesse que entendemos que é legítimo de resgatar a nossa conexão com Portugal. Até porque no estádio de São Januário está sempre a bandeira de Portugal, na letra do hino do Vasco da Gama está o nome de Portugal. Só que o Vasco da Gama há muitos anos não é lembrado em Portugal como em outros países onde nós temos uma comunidade portuguesa muito forte. E hoje, Leve, em Portugal temos também muitos milhares de brasileiros vivendo e que ficam tristes por não ver o Vasco da Gama aonde deveria estar. Qual o projeto para você melhorar a marca Vasco da Gama, não só em Portugal, mas para o mundo? Sem dúvida. O Vasco vive há muitos anos uma grande crise política. Essa crise política vem de uma crise técnica, por sua vez vem de uma crise financeira. Nós estamos trazendo solução financeira para o Vasco. Para isso, contratamos, inclusive, uma empresa de Portugal para nos ajudar. Faz parte do nosso projeto. Nós comprarmos um clube em Portugal, para que a gente reforça essa nossa conexão com Portugal. Nós pretendemos fazer uma Vasco Global Enterprise, onde a gente vai fazer o licenciamento da nossa marca na Europa, especialmente em Portugal. Então, nós não abrimos mão de ser o clube do coração do português no Brasil. Nós entendemos que nós tivemos aí um outro clube que abraçou um treinador português e isso aí dividiu um pouco os portugueses. Mas nós vamos lembrar, em primeiro lugar, que nós homenageamos um dos maiores heróis da história portuguesa. Nós homenageamos um personagem, uma personalidade, que descobriu o caminho marítimo para as Índias e mudou o desenho da Europa, mudou o desenho do mundo e criou o que nós hoje chamamos de globalização, 500 anos atrás. Então, nós pretendemos fazer uma grande homenagem para o aniversário de 500 anos da morte de Vasco da Gama, em 2024, com um Vasco forte, com um Vasco que inspire as pessoas. Nós temos uma visão de Vasco, que nós possamos ser o maior clube do mundo, uma missão que é inspirar as pessoas através do futebol e nós temos certeza absoluta que com esse objetivo de nós resgatarmos as nossas origens, nós vamos reconectar o Vasco com Portugal e ser esse grande representante da cultura portuguesa, da gastronomia portuguesa e de tudo aquilo que nos lembra Portugal. O fado, o azeite, a sardinha, o vinho, o bacalhau, Fernando Pessoa, Luiz de Camões, são alguns dos exemplos de quem a gente quer homenagear. Estamos fortes nessa nossa jornada de nos reconectar com Portugal. Levin, agora a nossa paixão, que é o futebol. Qual os principais objetivos que o Levin tem junto com o seu grupo para engrandecer e fazer que o Vasco venha a estar sempre no pedestal mais alto do nosso futebol, não só brasileiro, mas como também mundial? Com muita humildade, eu procurei entender os problemas do Vasco. Diferente de como normalmente acontece, que as pessoas entram no clube para tentar, a partir daí, fazer alguma coisa, eu dediquei dois anos da minha vida a estudar os problemas do Vasco e buscar soluções. Fiz viagens pelo mundo todo para que nós pudéssemos trazer alternativas para o Vasco. E chegamos à conclusão de que o modelo de negócios do Vasco, em particular o modelo de negócio praticado no futebol brasileiro, está ultrapassado. Nós precisamos de um novo modelo de negócio. A questão não é quem estará lá, mas que modelo de negócio será praticado. E nós entendemos hoje que nós temos uma alternativa de modelo de negócio para o Vasco. Um modelo de negócio onde a gente faça o ecossistema de receitas, está centrado no grande patrimônio que o Vasco tem, que é o tamanho e o engajamento da sua torcida. É isso que faz a diferença e que faz o Vasco ser grande. O Vasco tem que lembrar, em primeiro lugar, de resgatar a sua autoestima de vencedor. O Vasco é um dos times mais gloriosos em todos os esportes, não é só no futebol. O Vasco já praticou 59 esportes. Isso torna o Vasco eclético. Isso também temos que lembrar que o Vasco é o clube que abraça a inclusão, que luta pela igualdade, que foi o primeiro time campeão com pobres, negros e operários. Então nós estamos reconectando o Vasco, dando ao Vasco uma identidade organizacional, que hoje o Vasco não tem essa identidade organizacional, resgatando os nossos valores, para que nós, através desses valores, tenhamos o espaço que nós merecemos no mercado, de acordo com o tamanho que nós somos. O problema é que há muitos anos, a mentalidade do Vasco e do Vascaíno se apequenou. E nós vamos resgatar essa mentalidade vencedora, porque tudo começa com o seu pensamento, com a força da sua certeza de quem você é. Então, ao dar essa identidade organizacional para o Vasco, nós estamos propondo um novo modelo de negócio. E com esse novo modelo de negócio, nós encontramos uma solução financeira para que a gente possa ter um Vasco modelado financeiramente, um Vasco onde nós construímos um plano de negócio para o Vasco, um Vasco que foi ouvido pelo mercado. A partir do momento que você implementa no clube uma jornada no qual você demonstra que você vai ter uma equipe executiva remunerada profissional, onde você vai ter uma gestão profissional, e onde você vai ter um modelo de negócios que é muito diferente desse modelo de negócio antiquado que nós temos hoje, nós reconquistamos a nossa força e certamente vamos reposicionar a marca Vasco no mercado de uma maneira a dar o destaque que ela merece. Eu, na Itália, tive uma reunião com uma grande empresa de compra de naming rights, que é a Infront, eu estive com o CEO em Milão, e ele me perguntou, Levin, o que faria a gente investir no Vasco e não em outros clubes? E eu disse a ele, o fato de que o Vasco é diferente de todos. O Vasco tem história, o Vasco tem glórias. Enquanto outros contam contos, o Vasco conta história. E é isso que nós vamos fazer, resgatar essa autoestima e repaginar o Vasco, fazer uma repaginação, trazer o Vasco para o futuro sem deixar de se conectar com suas tradições. E por isso que a gente quer dar raízes para nos reconectar com as nossas origens portuguesas, mas asas também, para que a gente possa alçar os voos da Fênix. Inclusive, o nosso projeto Somamos, nós temos uma simbologia que é a Fênix e em cima a Cruz de Cristo, que mostra essa nossa capacidade globalizante que nós temos e essa nossa capacidade de ressurgir das cinzas e mostrar a nossa força para o mundo. Nós temos certeza absoluta que nós vamos engajar não só os portugueses, mas como grandes admiradores no mundo inteiro quando a gente comunicar o que nós somos e quem nós somos. Principalmente os descendentes, como eu, como muitos, que sempre foram educados e foram encaminhados a torcer para o Vasco da Gama. Uma última pergunta que eu sei que muita gente quer estar com você, quer saber das suas propostas. A gente sempre ouviu dizer que a união faz a força. E para que a gente tenha essa força com o objetivo de vitórias, nós precisamos de estar juntos. Você pretende conversar com outras pessoas que também gostam do Vasco, por que não, mas que às vezes têm opiniões contrárias a se unirem a você, a serem um Vasco unido e não dividido? Não, sem dúvida. Você veja, nós temos sete objetivos e sete valores. O nosso primeiro objetivo é resgatar nossas origens. Quanto aos valores, o nosso primeiro valor que a gente entende que é o mais importante, por isso ele vem no topo da cadeia dos valores que nós estamos propondo para o Vasco através desse projeto Somamos, é a amizade. O primeiro valor que a gente está cultivando é a amizade. Nós temos que lembrar que um clube é construído para construir amizades. E infelizmente, a política do Vasco nos últimos anos tem feito o oposto, tem destruído amizades. As pessoas deixam de ser amigas porque passam a torcer para o candidato A ou o candidato B, porque estão com o candidato A ou o candidato B. Nós temos que lembrar que um clube funciona como se fosse uma grande confraria. E é isso que é a razão de ser de um clube. Então nós pretendemos resgatar as nossas sedes, resgatar a importância da sede do Calabouço. Temos um projeto para restaurar de uma maneira magnífica a nossa sede náutica na Lagoa, para que a gente possa ter eventos culturais, muitos deles lembrando da música e da gastronomia portuguesa, mas também para que a gente possa ter muitos eventos sociais de reaproximação do vascaíno. Um clube, gente, é para fazer amigos. E é isso que nós vamos fazer com que o Vasco volte, esse clube familiar que resgate no seio do vascaíno as grandes amizades que um clube deve fazer acontecer. Levin, se você recebesse uma bola na grande área para marcar um gol de placa nessas eleições, o que você falaria para o torcedor, para o associado, nas próximas eleições? Para ter confiança, para resgatar autoestima, para ter mais paciência e tolerância com o irmão vascaíno, mesmo que ele não esteja no mesmo grupo político que você, para a gente lembrar de torcer para o Vasco. Muita gente parou de torcer para o Vasco e passou a torcer para pessoas. É claro que essas pessoas têm a sua importância no Vasco e na história do Vasco, mas nós temos que lembrar que todos nós somos vascaínos. E é esse Vasco que olha para todo vascaíno com amor, com fraternidade, com solidariedade, e que abraça a família vascaína, que vai nos fazer lembrar dos nossos valores, dos nossos pilares e que vai nos fazer, certamente, crescer novamente enquanto clube. Veja que a nossa missão proposta para o Vasco é ser um clube capaz de inspirar as pessoas a serem melhores. E com isso, nós temos que fazer o nosso dever de casa, de nós olharmos para nós mesmos e resgatar, em primeiro lugar, a nossa autoestima e depois a nossa capacidade de aumentar a nossa tolerância com o nosso irmão vascaíno. Eu tenho certeza absoluta que através desse caminho nós vamos construir o Vasco que todos nós sonhamos. Está aí. Para você que é associado, que gosta do Vasco, a proposta é que você poderá acompanhar muito mais através das redes sociais do Leve. Eu fiquei muito feliz de retornar ao Brasil, ao Rio de Janeiro, nesse sol maravilhoso, e já estar no meio de tantos vascaínos que, como eu, deseja voltar a torcer com o coração. Afinal, assim é Portugal aqui no Brasil.